Querido, olha esse base Iruenho é o louco dão 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Chile, abroa passie ele com É so, é que não sei, né É e o José Indi, né? É que é que é embejo Chile, mana é, não Chile, mana é O José Indi, Chile É, é, é É, é, é Bacaxi, Bacaxi Bacaxi, lá Chile Abroa passie ele com Chile, mana é Música 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 Música